Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar uma das vozes que mais marcou a infância de muitos nos anos 80 e 90 o saudoso Cleonir Amaro dos Santos, o dublador do Mickey no Brasil Cleonir Amaro dos Santos nasceu no dia 9 de julho de 1944 no Rio de Janeiro, iniciou na dublagem em 1958 e trabalhou em diversos estúdios famosos como a Hebert Richards No ano de 1986 é lançada no Brasil a animação Denis ou Pimentinha, inspirada em uma tira de jornal foi exibido pelo SBT que contava histórias de um menino bagunceiro que incomodava seu vizinho Denis era o seu nome e seu dublador foi o Cleonir Onde seu Wilson? Esse maldito irrigador deve ter saído do lugar Vou pegar a sua bola Seu Wilson, posso entrar e apanhar a bola do jogo? Eu não consigo entender porque seu Wilson foi embora sem se despedir Esse trabalho foi tão bem feito que o criador do desenho, Hank Ketchum veio ao Brasil no início dos anos 90 exclusivamente para conhecer o dublador e fez a seguinte declaração Você é o meu filho Quando eu desenhei o Pimentinha, imaginei uma voz como a sua O personagem é dublado em outras línguas mas a sua voz é a voz exata de quando eu desenhei Ao ouvir gravada, quis conhecer você Ele tinha uma voz suave, fina e que caiu muito bem como a voz do Mickey Mouse Leonir também era muito conhecido por ser o primeiro dublador do personagem Leitão de Ursinho Pooh E não podemos deixar de citar o Scooby-Loo em Scooby-Doo Também participou de um episódio especial O Filho do Astrólogo do desenho Caverna do Dragão dando voz ao Cozar Infelizmente ele nos deixou em 1997 vítima de insuficiência renal mas está vivo na memória de seus amigos dubladores que se recordam dele cumprimentando as plantas e dançando na chuva ao relatarem lembranças dele Mas e você? Qual dublagem de Cleonir mais gostou? Deixe aqui nos comentários e os comentários? E aí Obrigado.